A Elize já escolheu o que quer ganhar nesse dia das crianças. Eu quero ganhar a casa pega. A mãe dela já saiu de casa sabendo quanto pode gastar. Trazer a criança para escolher não é um perigo, não. É, mas a gente já definiu um valor e ela sabe. Se eu avisar para ela que está superior ao valor estipulado, aí ela não vai ganhar, ela escolhe outro. E ela entende numa boa? Entende, entende. O dia das crianças desse ano vai movimentar 75 milhões de reais só em Goiânia. São 7 milhões a mais do que o ano passado. E adivinha qual presente que a criançada mais vai receber? São os brinquedos. Pelo menos 50% dos tios, pais e avós já disseram que pretendem comprar carrinhos, bonecas e jogos para presentear. Sandra é gerente de uma loja de brinquedos. Ela diz que o movimento nos últimos dias já aumentou. A gente está esperando um fluxo bem maior agora para o dia das crianças. Geralmente o pessoal de última hora dá uma movimentada e vem para a loja sim. Uma pesquisa encomendada pela Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia mostrou que 66,2% da população economicamente ativa vai presentear nesse ano. O valor médio dos presentes é de R$ 138,99. Brinquedos representam 48,1% das compras. Seguido de vestuário com 16%, games com 7,4% e calçados também com 7,4%. 60% das compras devem ser feitas em lojas de rua, 20% em shoppings, 6,2% em lojas especializadas e 4,6% na internet. De acordo com a diretora executiva da CDL de Goiânia, os números são positivos. Nós esperávamos que em virtude até do receio do que vai acontecer com a economia, por questões políticas, nós esperávamos que fosse até cair, mas tivemos uma ótima surpresa. Acesse o nosso site www.cântico.com.br